Estamos aqui agora com o Tenente Silveira, comandante da nossa cidade, da Polícia Militar. Vai trazer pra gente agora a respeito das ocorrências do fim de semana. Muito bom dia, Tenente. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. Nós tivemos somente uma ocorrência registrada nesse final de semana, a qual houve a necessidade da intervenção da Polícia Militar. Nós tivemos também já o início da semana de trânsito, agora no domingo, com um passeio ciclístico. Hoje está tendo um pit stop e haverá, durante toda a semana, uma movimentação maior da Secretaria de Trânsito, da Polícia Militar, pra estar cobrindo o evento em prol da comunicação do setor município e Estado com a sociedade, no intuito de prevenir os acidentes de trânsito. E vale ressaltar também que é extremamente benéfico pra população e também pra polícia essa conscientização da população no trânsito. O mais prejudicado com o acidente de trânsito é a pessoa envolvida. Então a sociedade, a participação da sociedade para o evento é fundamental pra que possa conscientizar e educar, principalmente, as crianças em relação à educação de trânsito. Agora também outro fator extremamente importante é que o nosso município é cortado pela BR-364, uma BR bem perigosa, por sinal. Então tem que tomar todo o cuidado pra população e também principalmente pras crianças, né? Sim, justamente. Observar bem a sinalização, né, ficar atento, faz parte aí do aprendizado, né, da formação no cidadão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.